Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, ó, já pra vocês deixarem o like, esse aqui é o óclinho do like, quando eu colocar vocês já tem que ter deixado o like, né, porque senão, né, vocês não são inscritos fiel, vai, quero ver, tá quase, hein, tá quase, hein? Não deixou o like ainda, irmão? Tá esperando o quê? Tá moscando, filho? Hoje, daqui a pouquinho, na real, daqui uns 10 minutinhos eu vou na casa de um amigo meu, que ele tá montando um estoque em casa de suplemento, mano, sim, ele tá meio que fazendo uma revendedora e tal, pra quem não conhece, acho que todo mundo conhece a Black School, então, ele tá fazendo uma revendedora desse suplemento em casa, né, lógico, mais pra frente ele vai abrir talvez uma loja lá no centro e tal, a gente tá vendo ainda, a gente não, ele, né? Mas, enfim, vou colar na casa dele, vou mostrar tudo pra vocês, vou, né, mostrar pra vocês essas paradas, assim, de quando as pessoas começam no começo, porque não adianta a gente só mostrar quando a pessoa tá lá em cima, tá ligado? Porque tem muita gente que não começa a botar seus planos em prática porque não sabe de onde começar e não sabe como começa, e eu acho que a maioria de vocês, né, já deve saber que a gente começa lá de baixo, então, por isso que a gente vai colar na casa dele hoje pra vocês verem como é que tá ficando o estoque dele. E o meu irmão também vai pra academia, ó lá, aparece aqui e viu. Aí, ó, começou a academia quando? Fala pra nós. Comecei segunda-feira e já tô todo destruído. Já tá aí, três dias, então, é isso? Hoje é que dia? Hoje é quinta? Sexta. Meu, hoje é sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cinco dias, hoje é teu quinto. Hoje é treino de perna, hoje tu vai treinar o quê? Hoje eu vou treinar bíceps e costas. Ah, pode crer, então lá na academia a gente conversa. Hoje é treino de perna, não é um treino legal pra quem não gosta de suar e tá fazendo, acho que, 36 graus hoje. Se pá, chega com os paletas, não sei, não é um dia nada agradável pra quem não gosta de suar, né, velho? Chegando em casa eu vou tomar um banho da porra, viado. E pegar a minha água aqui antes de sair, que eu já tô um pouquinho atrasado, né, velho? Tô colando a casa dele agora. Tentar também não mostrar muito, né, porque vai que tem uns loucos aí que tenta achar a casa dos outros. Ô, Neto! Ó, já tô tão vivo, tão vivo. E aí, o bagulho é assim, ó, a gente chega gravando, tá ligado? Mostra o shape, irmão. Aqui é assim, irmão, então a gente vai entrar e a gente vai conversar lá dentro. Então, rapaziada, a última vez que eu vim aqui, esse quarto aqui tava vazio. Fala tu, Neto. Como é que tava o quarto? Ó, não tinha essa estante pra começar, não tava montada essa estante. Ele montou, ó, ficou bem bonitinho. Os produtinhos aqui. Ó o nível da entrega do cara. Parece aquele saquinho americano, fechadinho, nome embalado. Qual que é a ideia mais pra frente? Você falou agora pra mim, como é que tu vai fazer nos sacos? A ideia é uma pessoa pedir, né? Eu comprei em embalagem, né? A Lacroa vem com carimbo. Eu tô mandando fazer o carimbo, né? Então vai ficar legal. Assim, a arte, a ideia tá pronta. Só pode digitalizar e mandar fazer. Assim, em embalagem tem. A ideia inicialmente dessa empresa foi abrir pra trazer um produto de alta qualidade, com preço acessível pra todo mundo. Como a linha da Black School é mais focada pra bodybuilder, é um produto com mais alta qualidade, então toda a gama de proteína e produtos deles são de alta qualidade e tem o Whey de R$75,00 a Whey de R$500,00. Claro que hoje a minha demanda se refere a poder trazer um produto de qualidade. Então, basicamente, eu trabalho com as duas proteínas de alta, boa qualidade e um preço muito bom, um preço acessível, né? Então, a gente tenta trazer um produto legal, um produto bom, honesto, original, né? Então, muita gente pode até puxar na rede, mercado livre. Tem muito golpe, tem muita coisa falsificada, então a gente não pode se basear muito na rede. Basear é o produto de qualidade, caixa da Black School, malta da GDS. Então, é a própria GDS que faz a Black School, né? Então, a caixa vem, a embalagem vem, tem tudo lacrado deles. Vem cortado, então vem dos Estados Unidos, né? Mais exatamente em Miami, pelo que eu sei, né? Sim, te cortando um pouquinho, vai ter muito negro falando Ah, não sei o quê, por que que tu tá mostrando esse cara? Por que que tu tá mostrando a casa dele? Eu sou uma pessoa que não gosto só de ver quando a pessoa tá lá em cima, tá no auge. A gente tem que mostrar quando a pessoa começa, de baixo. Por isso que eu digo, abracem as pequenas oportunidades da vida, mano. No começo, tu mesmo falou pra mim que quando começou com essa onda de vender suplemento, era pra o quê? Bancar tua bicicleta, no caso, né? Foi o que tu me falou, alguma coisa assim, né? Inicialmente, eu tinha uma bicicleta. Eu corria de motobike. Era um esporte, né? Não era competição, nível de competição. E chegaram a roubar essa bicicleta, né? Foi uma história bem longa, mas não tem mais essa bicicleta. Deve ser o que que eu vou fazer. Eu tinha um dinheiro, eu tinha conhecimento sobre a linha desse suplemento, né? Basicamente, inicialmente, foi pra bancar o meu esporte, o meu lazer. O motobike, pra quem conhece, o motobike é um esporte muito caro. Mas a demanda foi tão grande, a honestidade foi tão passada da minha pessoa pra o meu cliente, que isso tomou uma proporção muito grande. E uma galera gosta bastante do meu produto. Posso que eu sou honesto, falo, abro o jogo mesmo. Ó, é isso, eu não posso fazer menos. Tem gente, pô, né? Dá um desconto caro, não posso. A minha moagem é bem baixa pra trazer um produto de qualidade com preço bom, assistido. Exatamente, mano. O preço dos produtos aqui, não tô querendo puxar o saco nada, é muito bom. O que é um hipercalórico de 1,5 kg? Tá fazendo por quanto? 55? 55 kg é um hipercalórico de 1,5 kg, velho. É tipo um preço, não vou dizer de fábrica, mas é um preço já muito baixo. Tipo, pedir desconto é pedir sacanagem, tá ligado? Que nem aqui, ó, fala aí desse wheyzinho aí. Esse é um hipercalórico, né? Da Black Spool Carpeira, sabor, chocolate. Ele tem 1,5 kg, né? Então, é um carbo bem alto, né? Uma proteína também, a porção dele é de... Deixa eu dar uma olhadinha na tabela. 18 gramas. Pra quem curte olhar a tabela do coisa, tá aí, ó. Carboidrato, 128 gramas, velho. Em quantos, quantos, deixa eu ver, quantidade... 160 gramas, 16 colheres de sopa. Tem aí um concentrado de 128 gramas de carboidrato, pra quem é magro que nem eu. E proteína, pouquinho, porque é hipercalórico, né? Não é o whey, rapaziada. Se a gente quer um whey, né? Eu trabalho com a linha 7 Blend, né? A da Caveira Preta. É um whey de qualidade, ótima qualidade. Ele é só proteína, então são 7 proteínas, né? Então, a porção dele é de 40 gramas, com 9 de carbo e 25 gramas de proteína. Produtor original, lacrado, ele vem lacrado da fábrica. Então, a própria GDS me manda. Vem direto, vem fechado com fita da Blackspool, com caixa da Blackspool, com nota da GDS, que é fabricante. Tenho muita coisa, tem desde PCA em cápsula, a PCA em pó, então tem uma linha bem legal, assim. Tá aqui, ó, tá puxando aqui a comata. PCA, pré-treino, Dutamina, Trem, PCA, Creatina Turbo. A gama é legal, Creatina é normal, né? Sim. E a Creatina Turbo deles é uma linha mais top deles. Tem até pasta de amendoim com pré-treino, com taurina e cafeína. Pasta de amendoim, pra quem conhece. Pasta de amendoim, bone crush. Mas a galera provou, então tem bastante coisa, assim. É, outra coisa também que eu vou querer pegar é um pré-treino. Como é que é aquele que tu me deu uma dose esses dias aí? Foi pimenta e castanha? Damasco e pimenta. O crossbone, damasco com pimenta, e um bone crush e frutas amarelas. Esse de damasco e pimenta, mano, passou 20 minutos a minha cara assim coçando. Eu indo pra um... Ai, onde é que eu tava indo? Sei lá, eu tava indo num lugar, mano, a minha cara começou a coçar, assim. O bagulho é muito bom, a gente deixa bem acordado, cara. Tem que pegar esse pré-treino um dia. Mas enfim, mano, como eu tava falando antes, são essas pequenas oportunidades que a gente tem que abraçar de vez em quando, mano. O cara ia, tipo, vender suplemento pra pagar algumas peças de bicicleta, ou montar uma bicicleta. E hoje em dia tá aí, velho. Ó, tudo cheio de caixa no quarto dele. Vai montar altos espaços aqui da casa dele. Pra fazer essa revendedora de suplemento, quem sabe mais pra frente, que não abre uma loja no centro, ou algo do tipo, né? Não pretendo, porque daí eu, visando a parte comercial, se eu vou abrir um comércio, eu vou ter que passar todos os meus custos pro meu cliente. Então eu prefiro ficar, fazer o comércio na minha casa, que eu não tenho funcionário, não tenho anuguel, não tenho despesas extras. Basicamente, se uma empresa, uma loja tem, ele vai passar esse valor pro cliente. Por isso que chega o valor muito alto na mão do cliente. Basicamente, vem da GDS, vai direto pra minha casa, da minha casa pro cliente. Eu não passo por uma distribuidora direto, ele vem direto pra mim. Pra finalizar agora, se alguém quiser entrar em contato contigo, como é que a gente faz pra... Claro. Quem quiser comprar. Mídias sociais eu ainda não estou abrindo, por quê? Porque eu não tô dando conta nem dos meus clientes. Entre em contato, acho que o Zac vai botar na descrição o meu zap. Na verdade, tá passando aqui assim agora, ó. Tá bom. Daí, se quiser entrar em contato, meio que eu tô fazendo uma parceria com ele, tudo pessoas que vier ligar pra mim, ó, eu consegui zap, com o Zac lá no meu canal, vi o teu vídeo, gostei da parceria. Você vai tá me ajudando, você vai tá ajudando o Zac no projeto dele, de 120 dias, no projeto dele do Shake pra vida dele, né? Não necessariamente só os 120 dias. Acredito que ele vai tocar esse bonde muito mais além disso, né? Por esse motivo. É, como eu tô crescendo, eu quero ver ele crescer e eu poder ajudar pessoas. Então, eu ajudo bastante pessoas. Não gosto de falar quem é que eu ajudo, quem é que eu ajudo, quanto que eu ajudo. Então, é do meu coração, não cobro nada. Se eu sinto que a pessoa merece aquilo, que é uma pessoa honesta, que tá correndo atrás, que tá luta, tem muitas famílias, tem mãe, tem filho, tem... Então, às vezes, a pessoa não consegue fazer uma academia, não consegue comprar um suplemento. Se eu tiver condições, eu ajudo isso. Então, eu não gosto de divulgar isso. Não faço questão de falar se eu ajudo ou eu não ajudo. É o que fala, é o meu coração. Então, a gente tá aqui, tá trazendo um produto de qualidade. Quem quiser, pode entrar em contato através do Zap, que eu vou estar atendendo, fazer todo o suporte técnico. E, além, eu entrego na casa da pessoa. Eu mesmo vou de bicicleta. É, se for de Blumenau, né? Se não for, daí provavelmente tu vai o quê? Mandar pro correio? Provavelmente manda pro correio. Então, só chamem o neto no WhatsApp se vocês forem comprar o suplemento. Pelo amor de Deus, não vai encher o saco do cara e não vai pedir meu número, porque, mano, ele não vai passar, velho. Porque eu tô falando isso, porque quando eu passei o contato da minha prima que tava vendendo essas pulseirinhas aqui, que, inclusive, eu tô no meu braço aqui, ó, uma rapaziada encheu o saco dela pedindo meu número. Então, mano, não adianta. Ele não vai passar. E só chama o cara se for comprar o suplemento. Entenderam? Então é isso. Agora eu vou treinar. Hoje é dia de perna. Eu vou treinar com um amigo meu. Tô colando lá na academia agora. Então a gente se encontra lá. Tamo junto. E aí, rapaziada, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar pra vocês lá é que se vocês forem chamar ele, mano, vocês têm que falar que vocês vieram pelo zack, velho. É muito importante vocês estarem falando isso no começo, porque daí ele vai saber que vocês estão vindo por minha causa, tá ligado? E assim eu ganho uma comissão através disso. Então, mano, se vocês forem chamar ele, chama ele falando que vieram pelo zack, o zack, o que faz? E hoje é treinão de perna, o bichão já tá ali, ó. Calor da porra, viado. Ali, 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 ó. Vai tomar no teu. E aí, de boa, filho? É, a primeira vez que tá aparecendo no meu canal, né? Boa, né? Então, galera, essas delas, mano. Não, mas eu não quero vergonha aqui contigo aparecendo, filho. Hoje é treino de perna. Pré-treino. Ah, na verdade, ele trouxe um pré-treino antes de entrar, porque lá tem música, tá ligado? Antes de nós entrar e treinar, pedi pra ele trazer um pré-treino. Pré-treino do que é isso aí? Canela com pimenta. Tem certeza que não é damasco e pimenta? Não sei, não lembro. O que eu ia falar mesmo? Ah, tá, no canal não teve nenhum treino de perna, então vocês não podem reclamar, porque hoje vai... Meu, nós vamos arregaçar esse treino. Segunda-feira foi perna, e hoje já posso arregaçar, porque a academia tá fechada, tá ligado, né? Eu fiz segunda também. Veio? Não, fez terça-feira treino de perna. Só. Uma bruxaria. É o pré-treino? É bom isso. É para o pré-treino mais forte que o NXP. Capaz. Pagar as coisas nesse pé-treino aí. É, de tremão. Ah, de tremão? Só. Tem 20 minutos pra bater. É um arrombado, né? Tá aqui sendo com 15 canaladas, eu faço com 15. Aí veio. Tá de louco de pré-treino? Já? Um pouco. Hoje tá fácil. Eu tô começando a sentir formigar, viu? Eu tô formigando, irmão. Pô, eu vou ter que fazer aquecimento com 10 quilos, porque eu faço com 15. Não, na real, hoje eu vou fazer 20 quilos, não agachamento de vídeo. Esse vídeo tá muito doido. vai botar quantos quilos, filho? 20 agora. Aí vão aumentando progressivamente. Demorou, vai lá. Eu vou ficar só nos 20 mesmo. Se não estivesse no pré-treino, eu não estaria me filmando mais de perto. Tem mergulho, é uma garada, né? Vai, bondade, né? Vai. É uma garada, né? É uma garada, né? Eu só vou dar 30 quilos, viu? 40 quilos, eu tô aqui. Perno sofrendo, cara. Perno sofrendo, cara. Bicho não transa, rapaziada. Ele só malha, tá ligado? Bate o pé, fico. Bate o pé, fico. Bate o pé, fico. Bate o pé, fico. Vamos lá pegar mais que isso. Vamos que tá leve porra, vamos que tá leve. Vamos lá. 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 Vamos lá.